Tênis não pode ser muito pesado porque a cada 100 gramas que você bota no seu pé, você gasta aproximadamente 1% do seu VO2 máximo a cada 100 gramas. Então acaba que você gasta mais energia também a cada 100 gramas a mais que você bota no seu pé. Beleza? Para fazer o swing, o movimento todo. Então o tênis também tem que ser leve para você ter um melhor aproveitamento. Ele teria que ser, em tese, rígido, uma boa resposta no chão, beleza? E leve, quase como uma sapatilha. Só que para longas distâncias, cara, é aí que está o lance, né? Quando você vai chegando a longas distâncias, a musculatura vai fadigando. Ela não vai ter a mesma resposta do que uma corrida mais curta. Ela vai cansar. E quanto mais rápido você vai, mais você exige da sua musculatura para absorver esse impacto, beleza? Porque quanto mais rápido você vai, maior a aceleração no seu corpo contra o solo. Então para isso, também você tem que ter uma resposta muscular ali em linha para absorver esse impacto e continuar promovendo o seu deslocamento. E com o tênis muito rígido, essa força é muito grande no seu corpo, beleza? Por isso que é recomendado para maiores distâncias, os tênis mais gordinhos, ok? Os tênis mais macios. Porque a tendência é que ao longo da sua jornada na corrida, você vai se cansando e o tênis vai te ajudar nesse sentido de absorver o impacto para que você não se machuque. Então é por isso que é pensado o tênis mais grosso para maiores distâncias. Mas se você tiver um corpo bem trabalhado, bem treinado, você pode correr com o tênis baixo. Tem gente que corre descalço, longas distâncias. É impossível correr longas distâncias descalço? Não. Você vai ter a rigidez ali, você vai ter o trabalho lá no meio do seu tendão, vai ter o trabalho lá no meio da sua musculatura. Só que sempre quando você exige mais velocidade, você vai exigir mais do seu corpo também.